O vestiário é um confissionário, tem coisa que não dá pra falar. Eu tenho coisas importantíssimas, que nem meu filho, nem meu neto, nem o tatara, nem minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida, perguntar eu vou falar. Porque foram coisas que só jogadores definem ali, no vestiário e no dia a dia. Então, muita coisa veio a mim, muita. Mal o quê? De briga, de desentendimento? Deixa eu te falar, tudo é lindo, tudo é bonito, mas tem um pouco de vaidade. Tô mentindo? Eu tive agora o jantar, eu te contei, tive um jantar agora na seleção, fazendo o 21 de 2002 na CBF, eu digo que não é possível que fomos campeões do mundo, os caras jogaram juntos, não só uma Copa, e parece que se passa e se cumprimenta como se fosse uma coisa natural, uma coisa diferente, tem que ser amigo. Amigo? Não é pornado, parece que nem jogaram, cada um sendo na sua mesa, uma frieza. Eu vou ser sério, tem muita vaidade numa Copa também. Não, numa Copa não, seleção brasileira. Você é amigo dos dois, por exemplo, uma situação muito triste hoje, a situação do Dunga com o Romário. Claro, a gente fica mal, né? O processo, cara? O Dunga e o Romário? É, pô, processo. O Gilmar Rinaldi, né, que participou também.